Tinha o pai e o filho. O pai virou para o filho e disse bem o seguinte, hoje é o dia que eu vou te dar um brinquedo muito especial. O filho foi lá, se arrumou, ficou todo faceiro. Tô pronto, vamos. Chegando na feira, o filho, meu Deus, pai, era esse o presente que eu tanto queria. O pai virou para ele, mas filho, a gente acabou de chegar na feira. Não, 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 não. Era esse o presente que eu queria. Você não quer andar mais um pouquinho? Não, não, pai. Era exatamente esse. Bom, tá bom? Vou te dar o presente, vou te dar este brinquedo. Eles continuaram andando pela feira e tal, ele já estava até cansado de carregar aquele brinquedo, mas enfim, estava ali se divertindo. Quando eu estava chegando quase no final da feira, seus olhos brilharam. Havia um presente muito maravilhoso, muito maior, e ele virou para dizer assim, pai, e agora? Era esse o presente que eu queria? O pai virou para o filho e disse, bom, era este o brinquedo que eu ia te dar. Sabe? Ficamos tão aprisionados naquele ideal de vida, de sonho, de intenção, de objetivo, que às vezes nem a nós colocaram na nossa cabeça e nós esquecemos de ouvir o nosso coração. Este pai pode ser representado, eu não sei qual nome que você consegue dar, né, que vibra no seu coração, seja Deus, Universo, Cosmos, Natureza, e a feira é o processo. Não escutamos o nosso coração porque estamos bombardeados de informações e crenças, inclusive porque não estamos conectados com este todo, com a vida, com Deus, Universo, e não apreciamos a feira porque não temos mais paciente nem tempo para o processo. Muito pelo contrário, o processo se tornou difícil, difícil, talvez cansativo, vamos ter que carregar alguns brinquedos, mas vai ter pastel, vai ter gente diferente. Estamos tão aprisionados, apegados a certas coisas, histórias, circunstâncias, bens, que nos contaram o que nós deveríamos ter para ser felizes, que abandonamos a coragem de permitir que este Pai, este fluxo, esse Cosmos, esse Universo, esse Deus nos carregue, nos ilumine, nos conduza até o brinquedo final. Bom, nunca é tarde, né, nunca é tarde de você abandonar este brinquedo, este ideal para se divertir pela feira. e acreditar, não deixar, né, de acreditar que no final o presente e o brinquedo é sempre muito maior e melhor do que você esperava.